Mais uma vez iniciando um vlog tarde, são 4 horas da tarde já e eu tô aqui com um leite com toddy e café Dizem se você também gosta dessa mistura No vlog passado eu li mangá e hoje eu também vou ler uma coisinha mais rápida já que me resta pouco tempo Eu acabei de terminar de programar o vlog que saiu ontem Então hoje eu vou ler duas peças ou assim pretendo E as peças de hoje são Romeu e Julieta E o Mercador de Veneza, cada uma com 5 atos Então eu vou tentar fazer uma pequena pausa aí ao final de cada ato E eu espero que seja uma leitura rápida Eu já comecei a ler o Mercador de Veneza no voo pra São Paulo Eu li metade dele em 1 hora e 40 minutos Então vamos ver aí, quem sabe eu cronometre enquanto eu estiver lendo Pra saber em quanto tempo eu li cada um E se eu conseguir ler só um tá bom também Mas eu pretendo ler os dois porque são do mesmo autor Então eu queria ler as duas hoje E a outra peça, o único outro livro de peça que eu tenho É a outra da Compadecida Então depois só vai ficar faltando ele pra terminar os livros de peça que eu tenho por aqui E aí eu vou precisar comprar mais Então vamos começar que... Tá tarde já Tomara que eu não termine muito tarde e consiga começar a editar esse vlog ainda hoje Mas isso vocês vão acompanhando aí Tchau! 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 Terminei de ler o segundo ato Então agora eu já tô na segunda pausa E só o que eu entendi até agora é que tem um cara que é apaixonado por uma princesa Cujo pai morreu e deixou três arcas para os caras abrirem E quem abrisse a arca certa casaria com ela Só que esse cara, tipo, ele não é ninguém Então ele pede dinheiro emprestado para um amigo dele Que é um mercador e tem vários navios E eles vão viajar E eu acho que o criado de um deles é apaixonado pela filha De um judeu, só que ele é cristão O cara que é apaixonado pela filha do judeu E eles fogem juntos E foi só o que eu entendi até agora É muito chato eu ter que ficar voltando aqui no começo Para ler o nome das pessoas e saber quem é quem Porque eu não consigo decorar assim O ruim de peça é isso, não dá para se apegar aos personagens Você só lê o nome e o que a pessoa está falando E é isso Então com certeza depois que eu terminar de ler Eu vou fazer algumas pesquisas para ver se tem algum significado oculto Essas coisas por aí Enfim Só o que eu entendi foi isso que eu acabei de falar Então eu vou terminar de fazer essa pausa E já estou na metade do livro O ato 2 é na metade do livro Então agora só faltam mais 3 atos Eu acho que cada um deles é bem curtinho Então daqui a pouco eu termino São 5h55 agora Eu comecei a ler umas 4h30 Então é isso E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Coloca o judeu no chinelo Falando que, ah, mas no acordo você não disse isso Você tem que cumprir do jeito que tava no acordo E o cara fica sem saber pra onde fugir, onde vem a cabeça E essa parte foi bem interessante E o final também Então, acabei dando quatro estrelas Só porque o começo me deixou bem perdida mesmo E agora com o Romeo e Julieta parece que é um poema, né, ou poesia confusa Mas tá me irritando um pouquinho esse negócio de todo mundo falar rimando Eu não gosto muito de poesia e poemas e essas coisas que rimam bonitinho E eu fico agonha, né, e eu fico agonha, né, e eu fico agonha, né, e eu fico agoniada porque, deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra ler aqui pra vocês Ó, esse pedaço aqui Tô me acostumando ainda com esse negócio que todo mundo fala rimando Às vezes um completa o... quando vai responder o outro E aí rima com a fala da outra pessoa E eu tô tipo... meu Deus Eu tô imaginando as pessoas falando desse jeito na época No mesmo esquema do Mercador de Veneza, eu tô tendo que vir aqui no começo No Dramatis Personae Pra saber quem é quem Principalmente os personagens, assim, com os nomes nada a ver Tipo, Sansão, Gregório, Antônio, Cuca Tipo, esses personagens que são, tipo, só amigos do protagonista Que nem em um Mercador de Veneza Eu ia lá no começo, aí Quem é Bassani, sei lá, e amigo do protagonista Ah, não é ninguém Sabe, eu só me preocupo muito com os personagens principais Mas o resto, pra mim, não interessa quem é E então eu vou terminar essa leitura hoje Espero que o quanto antes, agora são 9h40 Vamos lá, então Tá sendo bem interessante essa primeira experiência com Shakespeare Tchau, 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 tchau Vamos lá, então Deixa eu finalizar esse vlog Antes de almoçar e começar a editar tudo isso pra postar ainda hoje Finalizei a leitura de Romeu e Julieta E sinceramente eu prefiro mil vezes o Mercador de Veneza Não gosto de poesia Achei muito drama e muita conversa fiada pra pouca ação Talvez seja porque eu já conhecia a história Eu até gosto de um filme que saiu com... Não sei o nome dos atores Mas um filme mais novo, o de 2010, eu acho Enfim, gosto do filme, o filme é legalzinho Mas... Sei lá O livro não me convenceu, não Não me prendeu Até agora, pro final, eu só tava, tipo, lendo todo esse drama aqui Só querendo que acabasse logo Fico surpresa também Eu sei que é coisa da época Mas, tipo, que as meninas casavam e viravam mães com 13 anos de idade A Julieta tem 13 anos E o pai dela ameaçando, falando que meninas da idade dela já tinham filhos E eu fico, tudo bom Ele ainda queria esperar ela fazer uns 15 anos, eu acho, pra casar ela Mas aí, depois que o primo dela morreu lá e tal Teve toda uma treta E ele foi casar ela logo E deu ruim, né? Porque ela já tinha casado escondido com o Romeu Enfim Não gostei Gostei mais do Mercador de Veneza E tem outros livros do Shakespeare que eu quero ler Tipo, Hamlet e Sonho de uma... Sonho de uma noite de verão? Não tenho certeza agora Então é isso, vlog dessa semana... Da semana, não, né? De hoje Espero que você tenha gostado Me diz aqui se você já leu alguma obra de Shakespeare O que você achou Se você gosta de poesia As rimas me atrapalharam bastante também Eu só ficava, tipo, conversa em direito Porque, sei lá Se fosse uma poesia... Não poesia, mas se fosse... Acho que se fosse normal, sabe? Tipo, os Lusíadas... Os Lusíadas é... É nesse estilo também Seria mais tranquilo Mas como são falas de personagem E eles falam rimando Acho que isso me deu muita agonia Deixa seu like se você gostou desse vlog Se inscreve se você é novo por aqui Ativa as notificações Pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui E compra só meu link também Que tá aí no box de descrição Não sei se eu vou fazer resenha Talvez eu fale dos dois Comparando a minha opinião com os dois lá no Instagram Então me segue também Que os links pras redes sociais Ficam todos no box de descrição Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo E tchau! Tchau!